Vamos resolver mais uma questão agora da IAR, de 2022, primeiro semestre, que envolve também o conceito de movimento circular. Essa questão, além de movimento circular, também trabalha a ideia de velocidade relativa. Dois ciclistas A e B percorrem uma pista circular partindo exatamente ao mesmo tempo da mesma linha radial e com a mesma velocidade angular, conforme mostrado na figura a seguir. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que tanto A e B têm a mesma velocidade angular, vou escrever aqui ao lado, então, que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, que eu vou simplesmente chamar de ômega, tudo bem? O ciclista A realiza o movimento circular no sentido horário e está a 250 metros do centro da pista. Então, esse é o raio da circunferência, da trajetória dele, né? E o ciclista B realiza o movimento no sentido anti-horário e está a 300 metros do centro da pista. Então, esse aí é o raio da circunferência, da trajetória dele também, tá? E um está no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, então, eles estão andando em sentidos opostos, tá? Então, se eles vão dar uma volta e vão se encontrar, a gente vai ver quanto tempo vai demorar isso, tá? Mas, se for a primeira volta, por exemplo, se um cara andar 300 graus, o outro tem que andar 60 graus para que a volta completa, na soma dos dois ângulos, tem que dar 360 graus, por exemplo, tá? Bom, sabendo que os ciclistas se cruzam em sentidos contrários pela primeira vez, então, é a primeira volta completa, de fato, é 5 minutos após a partida, 5 minutos, né, gente? 300 segundos, sempre no sistema internacional, tá? Qual é a intensidade de ms por segundo, respectivamente, da velocidade linear do ciclista A e do ciclista B, tudo bem? Bom, como esses caras, a equação base da velocidade angular de um movimento circular é a variação do espaço angular pelo tempo, tá? Como a gente tem um movimento relativo, e é um movimento relativo em que esses caras estão em sentidos opostos, a velocidade relativa é calculada como a soma das velocidades desses caras, tá? Então, WA mais WB seria a velocidade relativa nesse caso, tudo bem? E, como as velocidades são iguais, WA mais WB são iguais, W mais W, né, ômega mais ômega, dá 2 ômega. Uma volta completa, é um ângulo completo de 2π radiano, 360 graus, 2π radiano. E o tempo que demora para eles se encontrarem pela primeira vez, segundo a questão, é de 5 minutos, 300 segundos, tá? Então, a gente pode cancelar aqui, 2 dos dois lados, e perceber, então, que a velocidade angular de A e de B, tá, gente? Os dois são iguais, é π sobre 300. Mas ele disse para a gente considerar π igual a 3, então vai ficar 3 sobre 300, o que é 1 sobre 100 rad por segundo, tudo bem? E agora, para calcular a velocidade linear, que é o Vzinho, né, dos movimentos de A e de B, a gente pode trabalhar com aquela expressão conhecida do movimento circular, que é V, a bundinha, rebolando, né? A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio, tudo no sistema internacional, tá, gente? Então, a velocidade de A vai ser a velocidade angular de A, que é 1 sobre 100, então, colocamos ali ao lado, vezes o raio de A, que é 250, como a gente disse no começo da questão. E esse cálculo vai levar ao resultado de 2,5 metros por segundo. Aqui já seria o suficiente para marcar, por exemplo, a letra B, porque a gente quer na ordem, né, velocidade linear de A e de B, tá? Mas, vamos fazer o B também, porque não custa nada, é a velocidade angular de B, que também é 1 sobre 100 radianos por segundo, vezes o raio de B, que é 300 metros. Em 300 por 100, isso vai dar, a gente chegar à resposta de 3 metros por segundo, tá? Então, de fato, a resposta dessa questão é letra B.